Música Antes de nascer, você vivia muito feliz na companhia dos anjos. Mas Deus resolveu que iria nos presentear com você. Ele enviou para a terra para alegrar a vida de todos aqueles que tivessem a sua companhia. Os anjos do céu ficaram muito tristes, pois não tinham mais você por perto. Então, Deus na sua infinita bondade, vendo que os seus amigos do céu iriam sofrer com a sua ausência, permitiu que uma vez por ano os anjos viessem lhe visitar. Os anjos então escolheram uma data que fosse especial para você, para poder assim fazer a tão feliz e esperada visita. Eles resolveram que o melhor dia seria no seu aniversário. Por isso, receba hoje, em seu coração, a visita dos santos anjos do Senhor. Pois você é uma pessoa abençoada, semente plantada por Deus no meio de nós. Que os santos anjos guardem todos os seus sentimentos, te livrem de todos os ressentimentos e de todas as mágoas. Que seja concedido ao seu coração, cada vez mais, a capacidade de amar. Que seja derramada sobre você toda a luz vinda do alto. E que essa luz traga, todos os dias, toda a felicidade que uma pessoa especial como você merece. Hoje, ao dormir, que os anjos te elevem ao céu, para que você receba um beijo carinhoso de Deus. Parabéns. Feliz aniversário. Hoje é seu dia, e é muito justo que seja tão especial. Toda sua tribo também concorda e acha super natural. A gente quer tanto bem a você, sua alegria, portadia a todos nós. A gente quer ele devolver parte do que você traz pra gente. Parabéns, parabéns, hoje é o seu aniversário. Parabéns, parabéns, mais uma volta no calendário. E você sorria, é o que se espera, baby, todos os dias. Parabéns, 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 hoje é o seu aniversário. Ter você presente, é nossa sorte, é o que nos faz potente. A gente quer tanto bem a você, sua inocência purifica a todos nós. A gente quer ele devolver parte do que você é pra gente. Parabéns, 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 hoje é o seu aniversário. Parabéns, parabéns, mais uma volta no calendário. Parabéns, 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 parabéns. A gente quer tanto bem a você, sua energia modifica a todos nós. A gente quer é lhe devolver parte do que você traz pra gente Parabéns, parabéns, hoje é o seu aniversário Parabéns, parabéns, mais uma volta no calendário Parabéns, parabéns, hoje é o seu aniversário Parabéns, parabéns, mais uma volta no calendário Parabéns